Olá pessoal, tudo bem? Sou Juliano Mello, trabalho com cursos de treinamentos online de pinturas decorativas. E hoje eu quero falar sobre o meu aluno, o Fagner, que fez o curso comigo. E quero dizer para vocês que ele está preparado e qualificado para atender vocês aí na cidade dele e região. O Fagner fez o curso de efeito madeira, efeito pedras, tijolinhos e outras texturas decorativas. E ele está capacitado e qualificado, aluno aprovado para atender vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do trabalho dele. Muito bem, Fagner está qualificado e preparado para te atender. Faça um orçamento sem compromisso, ok? Vou saindo daqui, um forte abraço, até mais, tchau, tchau!